Estoura essa champanhe, que elas ficam loucas Começa a rebolar, com o dedinho na boca Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Biã É um restaurante com uma gastronomia funcional, é tudo orgânico Parece ser bem gostoso, nunca tinha vindo aqui Tava numa reunião aqui próximo do restaurante A gente resolveu vir aqui almoçar Bom, acabou de chegar o nosso almoço Aqui custa R$39,90 a entrada, o prato principal E sobremesa tem um abacaxi, você pode também pedir um suco Tem várias coisas gostosinhas Ou você pode pedir os pratos deles separados também Eu pedi esse prato completo do almoço Veio uma salada bem gostosa Com bolinho de mel, mostarda e maracujá E daí pro almoço eu pedi uma maminha assada Essa daqui, com risoto de tomatinho e espinafre E aí amor, tá gostoso? Tá bem gostoso, o abacaxi nem precisa falar, né? Só um abacaxi, não tenho o que falar sobre o abacaxi Não tenho o que falar sobre o abacaxi Mas um risoto, eu sou um risoto também Bom, sobre o abacaxi espero que ele esteja doce E daí pelo menos você tem um docinho no final pra acabar Bom, o Bi é um restaurante bem gostosinho Achei legal a comida, a proposta do restaurante A única coisa que vem me deixando um pouco assim Chateada, eu diria Em restaurantes no geral em São Paulo É que vira e mexe eu começo a perceber Que os caras colocam uma água a mais Ou um café a mais na sua conta E foi exatamente o que aconteceu aqui E se você não percebe que a pessoa colocou a mais Tipo, é coisa boba assim Cinco reais, três reais Mas que é óbvio, vai fazer diferença na sua conta Então, dica de restaurante Sempre, sempre, sempre Confira a sua conta E soma Que as vezes os caras fazem a soma errada também Sabe? Tá tudo lá Que as somas as vezes dá mal Isso aí era um troque das antigas, né? Exato Bom, fica a dica Estamos terminando a filmagem aqui hoje da Contrô Com um figo assado Um sorvetinho E aí, tá bom? É só estranho comer com essa colher Porque a colher é muito pequenininha? Ela não corta, né? Calma, é deus brilhantar a fatiota É que tá quentinho o figo, tá bem quentinho E aí, com sorvete por cima e as amêndas Uma delícia Nossa, ficou com gosto de alcachofro Na real, assim, quando esse vlog for no ar Vocês já vão ter visto isso Porque vai entrar essa semana Que eu tô filmando agora, então Mas ficou bem gostoso Eu quero Olha que é a música favorita da Nicole Canta pra mim Tem algo a ver com os braços pro alto Joga os braços pro alto Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Estoura essa champanhe Que elas ficam loucas Começa a rebolar Com o dedinho na boca Meu nome é Ronaldinho Essa é minha canção Segura aí, novinha Cheia de emoção Oi, gente Agora a gente tá aqui no No Name Comemorando a demissão da Estéia Eau! Eu fui demitida Não, ela pediu demissão Deixei isso bem claro Que é comemoração, né, gente? Não ia ser tristezma Exato Então o Esté tá muito feliz Porque eu tenho um trabalho bom. Então Sté saiu da Glamour e agora Sté vai para o Petiscos! Yeeey! Então a gente tá aqui no No Name, comemorando. É um bar super legal, no meio da Rua dos Pinheiros. Da Rua dos Pinheiros. É do lado do metrô, é muito fácil. Todo mundo fica na rua, tá um calor absurdo. Então assim, tá muito gostoso. E, melhor de tudo, agora... Cê tá no Petiscos! Yeeey! Vai acertar tudo, gente! Tem uma hora de pudim! Exato, vamos ver que pudim! Elô pediu um pudim! Gente, olha que pudim encantador pra vocês comerem! Vamos ver que pudim! Tá muito gostoso! Tá muito gostoso, mas ela comeu três pedaços só, viu? Ai, gente, porque eu tomei muitos drinks. Não cabe drink e pudim, né? Eu tenho que fazer uma logística. O Davi tem que só se esforçar, amiga. Daí ela tá aqui tentando enfiar pudim pra Tamara. É! E o Davi só quer saber de mojito. É meu segundo, eu vou pro terceiro. Não, mentira, mentira! Ele tá no terceiro já. Ele queria pedir outro, mas é muito claro. É 25 reais. Nossa, é tudo isso? Eu também tenho uma dúvida! Ah, não sabia! É da tua mãe numa sem peixinha, que é um pouco mais barata, né? Aí a gente precisa fazer o look do Davi. Davi, levanta! É sério, tá meio escuro, mas assim... Aêêêêêêê! Agora fala de onde é. Aí, gente. Ganha de presente. E a bermuda? O que é a bermuda? Zara! É linda essa bermuda! Você falou pro Paulo, esses comprimentos de bermuda são os melhores, sem brincadeira, ainda mais no verão. A Estéia tá de gótica suave. De gótica suave. O Davi é ya chique. Eu e Elô estamos de hippie. Não é não, não é muito chique, é só hippie mesmo. É só hippie mesmo. Porque a Raoni até reclamou que Elô tava saindo com esse vestidinho. E Tamara... Tá linda com esse vestido. Tá maravilhosa. Não, Tamara tá de pin-up, linda, maravilhosa. Entendeu? Então assim, ladylike. Bom gente, faz mais um vlog, a gente vai continuar bebendo aqui. E comemora do Steyer!